E agora vamos falar do Porto Verão Alegre. A Companhia do Giro apresenta dois espetáculos dentro da programação do festival, Larvárias e Gueto Bufo. Eu converso agora com Daniela Carmona e Adriana Bazejo, eles que integram a companhia. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, Adriana? Tudo, tudo bem. E que legal, né? Retornar a cartaz com um espetáculo como Gueto Bufo, que está completando 15 anos, Dani. É, com certeza está debutando, né? As bufonas estão assim no seu baile de debutantes. Eu e a Cláudia, a gente brinca, né? Até quando o avançado da idade vai permitir, mas é que aquelas bufonas, elas têm assim uma substância tão grande que é só a gente colocar a roupa, começa a se divertir e elas vêm. A Cláudia Sacks, mas antes da gente começar a falar sobre Gueto Bufo, vamos falar sobre Larvárias, né? Que é o espetáculo que abre, então, essa semana, a temporada da Companhia do Giro no Porto Verão Alegre. Larvárias é um espetáculo que vocês trabalham com máscaras, né? Que máscara são essas, Adriana? As máscaras Larvárias, elas são da cidade de Basel, da Suíça Alemana, e elas, na verdade, elas são muito novas no ambiente teatral. Elas começam ali na década de 60, a serem utilizadas na escola do Jacques Lecoque, que é um professor francês de teatro e movimento. E após alguns cursos que nós fizemos na Ecole Filipe Goulier, a Dani fez primeiro em 96, depois eu fiz em 2003, nós conhecemos essas máscaras e tivemos o desejo de trabalhar com elas. Então, elas são muito novas em termos de... De uma tradição teatral. Exatamente. E de uso na cena no teatro. Elas são muito utilizadas, muitas vezes, como exercício de teatro, mas em espetáculo teatral, nós ficamos sabendo, depois de um ano, em sala de ensaio, e agora a gente está completando oito anos de trabalho com espetáculo, que quase são raros expoentes no mundo. Que existem espetáculos, um espetáculo inteiro, de 50 minutos, uma hora, com as Larvárias, com essas máscaras. Geralmente são pequenos fragmentos que se apresentam. Dani, como é que foi fazer o processo de pesquisa, então, a partir dessas máscaras, e criar uma poética, criar um roteiro dramático que pudesse fazer esse diálogo com o público? É. Um dia até eu fui convidada ali pelo Sesc, aqueles circuitos, para falar sobre a poética do silêncio, né? Porque, indo atrás dos passos da Larvárias, eu acho que a gente entrou em contato com a poética do silêncio. Eu me lembro, o primeiro contato foi quando eu vi na Filipe Gullier, e eu tive, assim, paixão a primeira vez. Eu olhei aquilo ali e disse, eu tenho que levar para a cena. E, a partir daí, isso foi em 96, nós estreamos em 2000 e... A gente, em 2005, na Venezuela, e depois aqui em Porto Alegre, no Renascente, em 2006. Mas, assim, desde que eu cheguei, eu trouxe as máscaras da Suíça, né? Já em 97, fiquei aplicando. E, é como eu estava falando com o Adriano, o Peter Brook fala que, quando ele começa os espetáculos dele, ele tem uma intuição amorfa, né? Que é, tipo, ele não sabe como vai ser o cenário, o figurino, mas ele tem uma percepção interna. Eu compartilho muito essa forma de fazer teatro, assim, com ele. Não estou guardada as devidas proporções, né? Mas, assim, tem uma ressonância muito grande com esse tipo de criação. E, no Laravárias, era isso. Eu só tinha uma sensação do branco. E não era por elas serem brancas, porque, até por obviedade, se eu coloco um fundo preto, ela vai ter muito mais contraste, né? Mas era pela sensação, assim, de puerilidade que elas traziam. A gente está vendo imagens do espetáculo, né? Que também faz um diálogo muito grande com a performance, com as artes visuais. E isso também causa um estranhamento no público, né? Ele é um espetáculo bastante visual, né? Ele tem essa característica do jogo da luz, da sombra, do aspecto plástico, cenário do Elcio Rossini, o figurino da Rô Cortinhas. Então, é um diálogo muito grande com o espaço da forma, muitas vezes dizem que é uma poesia sensorial em movimento. Então, tem essa qualidade, dessa sensorialidade, né? Junto com a música, que é uma música belíssima também, do Fábio Mendes, que é músico gaúcho também. Com a luz, que foi criada pelo Fernando Ochoa. E também é um espetáculo que exige muito do ator também, fisicamente, né, Dani? Muito, 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 muito. Essa coisa do estranhamento que tu falasse, que eu acho muito interessante no Larvares, aí vem muito da característica da máscara, porque ela tem, pode ver, ela tem um rosto que é intermediário entre o homem e o bicho. Dependendo do estado energético que o corpo do ator está, ora tu vê uma figura humana, ora tu vê um animal, ora tu vê algo que é intermediário. E essa não assertividade na qualificação da figura te dá um estranhamento dentro do teu universo de valores, tu entende? Tu começa a dialogar com um universo que não é tão fixo, tão concreto, é o universo dos teus arquétipos, das tuas imagens, o teu universo anírico, né? É muito interessante esse caminho que as Larvares propiciam para o espectador. Bom, Larvares, então, de hoje até quinta-feira, nove horas da noite, no Teatro Renascença, né? Mas, na semana que vem, vocês vão apresentar Gueto Bufo, que a gente começou a falar lá no início. Essa semana ainda, sexta-feira. Desculpe, de sexta a domingo. De sexta a domingo, exatamente. A gente começa hoje, só para no domingo. E daí, lá no Teatro Bruno Kiefer, é o espetáculo que você faz, então, essa pesquisa do bufão, junto com a Cláudia Sacks, e que está há 15 anos em cartaz, né? Exatamente. E circulou muito esse espetáculo, né, Dani? Meu Deus do céu, Gueto Bufo, essas bufômanas já andaram por todo o Brasil, por onde elas podiam e não podiam. Já andou pelo Uruguai também, né? Foi muito interessante, inclusive, porque, por exemplo, o Larvales não tem texto, mas o Gueto Bufo é completamente verborrádico, né? Texto, 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 porque o bufão tem essa coisa da blasfêmia, né? O bufão é o grotesco, né? O cômico grotesco, né? Mas o que eu acho lindo nele é que tu fala da poesia da latrina, né? Do que existe de poético e humano nesse espaço. E os bufões estão ainda hoje nas ruas de todas as grandes cidades, né? São os banidos sociais, né? As pessoas que não interessam, né? Para a sociedade politicamente bem organizada, assim. E quando a gente apresentou no Uruguai, eu e a Cláudia me lembro, a Cláudia Sacks, né? Que é a outra atriz. Nós íamos entrar e digo, bom, Cláudia, vamos lá, com vontade de dar o recado, mas tu sabe que ninguém vai entender, né? Foi impressionante o público reagir do início ao fim para te ver a força de um corpo vivo e dessa coisa do timing, né? Também da comédia, assim, que foi muito interessante. E é até interessante que as duas bufonas, né? Elas têm características super diferentes, né? A Vênus, por exemplo, é uma sensual. Até mesmo, aparentemente, domina a outra bufona, né? Exatamente. Mas necessita dela o mesmo tempo, o tempo inteiro, né? A outra é mais rabugenta, né? E eu acho que esse jogo de necessidades que elas têm a Vênus é o mesmo tempo que nós temos os braços. É. Então, quem é que muitas vezes serve e ajuda ela, acaba sendo a filó. A gente até está vendo imagens do espetáculo, né? Que são imagens, eu acho que provavelmente há 10 anos que nós devemos ter acompanhado uma das... O espetáculo está com 15 anos, né? Aí está a Vênus, né? É. E acontece nesse jogo de co-dependência, né? Onde eu sou o cérebro da filó, às vezes, né? Porque eu tenho... A minha bufona tem essa coisa, assim, de ser verborrágica, decidida, toma decisões e, aliás, minhas mãos, né? Cria uma relação muito bonita de uma amizade, né? Sem nenhuma pieguice, né? É uma amizade no meio do grotesco, né? Mas é muito interessante. Inclusive, nesse projeto agora, que aconteceu dos espetáculos de repertório da companhia, a gente está apresentando o Larvárias, o gueto, a gente botou Gueto Bufo e Larvárias, do grotesco ao sublime. Porque, se tu vai ver, dentro das linhas de pesquisa da Companhia do Giro, justamente aconteceu isso, né? E o Larvárias vem, é uma pesquisa que vem logo depois do Gueto Bufo, porque parece que depois que eu tinha esgotado todas as minhas curiosidades, em termos de escatologia e grotesco, né? Antes de encerrar, a gente só tem mais um minutinho, né? Para conversar. Mas vocês estão agora com o projeto da Companhia, que é uma, vamos falar assim, uma itinerância, uma residência dos cursos da Companhia. Estão fazendo cursos do Rio de Janeiro, outros estados brasileiros. E agora vamos para a Singapura, né? Para a Singapura. Na verdade, é um projeto que agrega a Companhia do Giro, mas é um projeto que a gente começa, o ano passado, com o TEPA. Que o TEPA está completando 18 anos e, desde o ano passado, a gente resolveu criar um outro conceito de escola, que seria uma escola itinerante. Porque há muito tempo a gente estava sendo convidado também para dar cursos em outros lugares. E essa questão de tu ter uma estrutura aqui e poder estar mais tempo nos outros lugares demandava muita responsabilidade também e atenção. Então, a partir de agora, desde o ano passado, a gente está com uma estrutura de escola itinerante. Então, o TEPA, o ano passado, esteve em vários lugares. Esteve em Belo Horizonte, várias vezes no Rio de Janeiro, dando cursos em algumas universidades também, fazendo trabalhos com os grupos. E o ano que vem a gente foi convidado para ministrar... Esse ano? Esse ano, é o ano de 2014. 2014. Nós vamos ficar de abril a final de junho em Singapura, numa escola internacional de teatro, que nós recebemos o convite, que desde o ano passado já estávamos em namoro, recebemos o convite para ministrar três meses de curso do currículo do TEPA em Singapura. É uma escola internacional, é bacana a gente falar sobre esse conceito, porque é uma escola que reúne atores e artistas do mundo inteiro. Então, existe o multiculturalismo ali, que também é uma das características do teatro contemporâneo. E eu acho superinteressante, porque é na Ásia, e é uma proposta lá, parece que a primeira escola lá que se propõe a apresentar além das técnicas orientais tradicionais, que o teatro oriental é muito mais antigo que o ocidental, aí ele resolveu também oferecer para o aluno asiático as técnicas ocidentais para facilitar. Por causa desse fim das fronteiras culturais, acontece muito do asiático ir para o ocidente e vice-versa, ele já ir com uma certa qualificação. E aí a coisa foi aumentando, aumentando, e a escola é internacional, e hoje vem gente do mundo inteiro, das Américas, da Europa, para estudar lá. A gente está muito inspirado. Que legal. Parabéns pelos projetos. E a gente continua conversando com vocês na volta de Singapur, então, para falar como foi essa experiência lá. Lembrando, então, Larvárias, de hoje, a quinta-feira, 21 horas, no Teatro Renascença. E depois, Gueto Bufo, de sexta a domingo, de 17 a 19 de janeiro, no Teatro Bruno Kiefer. E agora uma última dica. O grupo Delicatece realiza show amanhã e quinta, no Estúdio Clio, após dois anos sem se apresentar aqui na capital. E é com eles que nós encerramos o programa de hoje. Tchau e até a próxima edição.